...a aula de muita conversa e que nos leva a reiniciar uma caminhada difícil. Vocês todos sabem as dificuldades que o Santa Cruz enfrenta, que são grandes dificuldades financeiras. Nós temos que estar pagando dívidas, nós temos que estar saltando compromissos que pertencem ao clube e ao mesmo tempo fazer futebol. De forma que a presença da nossa torcida, a torcida ao lado do nosso elenco, com guerreiros dentro de campo e fora de campo é fundamental e o apoio de vocês, o apoio da imprensa tem sido muito importante para o Santa Cruz do hoje. Nós sabemos das dificuldades, cada dia é um dia de muita luta para cada dirigente do Santa Cruz e agora nós vamos iniciar a caminhada na Série D. Não é fácil, temos tido constantes reuniões analisando o formato da disputa. Vai ser muito difícil, mas é muito importante que nós tenhamos o apoio de todos vocês para o lado de Dutra e de cada um desses jogadores que nós temos hoje do Santa Cruz, para os carros saírem dessa posição humilhante que é disputar o campeonato brasileiro da Série D. Tem sido contagiante, o Dutra já chegou, convocando a galera, disse que não vai disputar a faixa do que estava do outro lado, mas quer ver um público parecido ou igual à decisão do campeonato. Parece que o ambiente está contagiando mesmo, né? É verdade, nós temos um discurso forte, um discurso único, um discurso de humildade. Nós sabemos que o Santa Cruz só vai dar certo, só vai continuar a dar certo se cada um de nós de colores for o mais importante. Então Dutra chega também como sendo o mais importante. Cada atleta que compõe nosso elenco é o mais importante e tem essa consciência. Cada membro da comissão técnica, cada dirigente tem a consciência de que o nosso respeito maior é a nossa torcida. Ela sim, esse mundão foi construído para ela. O Santa Cruz tem um estádio grande para poder comportar os seus humildes torcedores, os seus torcedores de classe média, todos aqueles que são afissionais do clube. De maneira que o que Dutra falou, ele fala como se fosse alguém que dirige o clube também. Porque esse é o perfil de Santa Cruz, o perfil de União, o perfil de quem busca sair de uma situação muito difícil e que tem certeza que para fazer o sol fará com a presença da sua imensa torcida.